Oi pessoal, hoje a gente vai fazer uma barba de brilho, aqui tá o gel e glitter, é o que vai precisar, não é? Glitter vermelho, glitter verde, glitter da coisa que quiser, né? Bora lá! Bora lá! Primeiro a gente vai fazer um desenhinho aqui, porque Kevin não tem barba, né Kevin? É! Aí a gente vai desenhar uma barba nele, com lápis de olho mesmo, ó, só, peraí, fecha a boca, só pra ter a noção mais ou menos, porque Kevin não tem barbicha ainda, né mãe? É! Ó, só pra seguir a risca. Ó, pronto, aí agora a gente vai fazer o que? Passar gel, ó, se não tiver gel pode passar o que também? Sabe o que? Pomada de neném, do bumbum do neném, pega a pomada da bunda do bebê e passa, é, é sério, ó, vai passando gel de cabelo, o gel é pra fixar o brilho pra ele não cair, tá certo? E agora, quer que cor primeiro? Ah, azul! Azul! Desse lado a gente vai botar azul. Ó! Pode fazer colorido, né? É! Pode fazer a cor que quiser, né? É! Vai ficar bonito! Pessoal, você pode, você pede pra sua mãe fazer, em casa você pode ir pra festa da escola, pra qualquer uma festa... De carnaval? É, de carnaval. Ó, aqui a mamãe usou o azul, aí fez aqui o estilo um cavanhaque, aí mamãe misturou, é, glitter verde com vermelho, pra ficar aqui colorido, mais colorido na parte do cavanhaque e continuou com o azul seguindo a barba, aí ficou a barbinha azul e a parte do cavanhaquezinho verde com vermelho. Gostou? Ficou bonito? Aí agora é só ir pra festa da escola, festa de carnaval da escola, ir pra o bloquinho de carnaval das crianças, festa infantil, né? De carnaval. Tá bonito? Aí agora é só pedir pra quem fazer? Pra mamãe. Pra mamãe fazer, né? Ou papai, não é isso? Ó aí como ficou bonito. Se você gostou, se inscreve no canal, dá seu like e dá joinha. Tchau. Tchau.